Polimento. Quer entender mais o que é isso? Não, não é do carro. Se liga aí que eu vou falar pra você. Olá, meu nome é André Oscar, criador do método Corrido Perfeito. Hoje eu vou falar sobre o polimento. O polimento no seu treinamento é justamente aquela parte final, quando você está chegando, está no seu período competitivo, pra você estar pronto, zeradinho, brilhando, pro dia da sua prova. A ideia é justamente do polimento, é você conseguir tirar todo aquele cansaço, remover todo aquele cansaço do seu corpo, no qual vai sendo acumulado ao longo do período, da periodização, onde você vai estar, digamos, fresco pra sua corrida, você estar descansado, onde você trabalha justamente diminuindo um pouco o volume, trabalhando um pouco mais a intensidade, mas sem cansar muito o corpo, pra que o seu corpo esteja ativo. Nesse período, você tende a perder um pouco do seu condicionamento físico adquirido. Porém, você está muito mais descansado, pra que no dia da prova, você possa atingir o seu máximo. O polimento é justamente pra isso, pra você estar descansado e pronto para atingir o seu objetivo no dia da prova. Esse é o polimento. Gostou? Curtiu? Então vai lá, dá um joia, compartilha com os amigos, e se você quiser receber mais notícias, e se inscreve no canal pra você ter acesso aos links de quando chegar vídeos novos. Um grande abraço, bons treinos e vamos que vamos, rumo à corrida perfeita!